Dentro das obras de drenagem do canal da costa, a prefeitura de Vila Velha realiza o serviço de alargamento da foz do canal próximo ao exército. A foz terá uma largura seis vezes maior, passará de 5 para 30 metros. Nesse ano, já foram retiradas cerca de 1.100 toneladas de rochas do canal. As obras vão garantir o escoamento mais eficaz das águas das chuvas. Vila Velha, aqui nasceu o Espírito Santo.